Meu Deus! 11 da frente. Pera, eles saíram? Meu, tem dois balões. Pulou, pulou, cara. Todos balões nessa base, mano. O balonismo é aqui agora, né? O jeque é x2. Desceu um, deu. Desceu um do teu jeito. Batei 11, pá. Vai ficar mais F1. Outro, outro, outro. Que susto, velho. É o nosso vizinho esses caras? Mano, vamos gravar parados de raidar eles, senão vamos ter de pedra, velho. Eles mataram o meu cavalo. Pera, o cara viu nós aqui, viu? Viu? Aham, viu. Eu vou falar que é ali de cavalo. Tem um beijo já? Mano, meu lanche chegou, eu acho, velho. Ih, ó, o cara tá vindo aqui nos 230. Tá aí, dois, dois, dois para ti. Três, três. Tem mais um que tinha sido antes, sabe? Vou meter bala. Quem que é o cara de cavalo de resmatch? O que é o cara de cavalo de resmatch? O cara de cavalo de resmatch? O cara de cavalo de resmatch? É, não, ele saiu, porque o cara ia matar ele, velho. Ele ficou paradinho no cara. Ah, ele falou que o anti-pixe chegou. O cara tá comigo. Minha streamer, você é louco. Matei, matei, matei. Sai do meio da play pra comer, rá. Que isso? Eu acho que eu tenho mais um comigo. Matei dois tommy aqui. E aí, quem que rolou? Matei dois tommy que eu tô tentando matar. Que isso, cara? Cara, eu acho que porta aqui... Não sei dizer, na real, não sei se tem porta de garagem abrindo. É, então, ele pode abrir, sim. Mas eu fico aqui, vale, até o último segundo. Só vai. Vou na frente. Aí, foi, foi, foi. Eu tô marcando as camas. Eu matei um branquelo, eu matei um branquelo aqui. Mas não tem base, foi ele vai, gente. Tá, eu vou pôr o outro PC aqui no chão. Deixa eu ir no chão. Descer no chão, descer no chão. Vou fechar, vou fechar na base, tá? Deixa a entrada aqui. Ó. Oh, shit. Ô, Juninho. Oi. Tu tava parado, os cara tá do teu lado. Na pedra do lado? Sim, os cara tá da pé do lado. Mano, eu tomei um tiro, velho. No way. Cara. Vocês tão me metendo o pé, guys? Tira, sério. Eu posso... Pera, o cara tá de cima da base, sempre. Não, way. Eu tenho uma escada, eu tenho também. Vamos, vamos. Tem uma. Bora, 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 bora. Sente, velho. Mano, precisa rápido. Tô chegando, tô chegando. Boa, bora, bora. Eu perdi, velho, aqui, mano. Deixar na porta dele, a história. Nossa, cordinho. Aceita aqui, aceita aqui. Meu Deus. Mano, mano, tem uma porta, velho. Que? Nossa senhora! Jackpot! Alguém sobe aqui, velho. Ah, não, não, nem fudendo. Nem fudendo, nem fudendo. Pegaram tudo? Pegaram tudo? Não sei, não tem espaço, velho. Aqui, velho. Não tem espaço também. Tem uma fileira aqui, tudo queimado. Pólvora, bala pra caralho. Mas a gente tá com luz do raid aqui, velho. Ah, eu gosto de ele estar maluco, mas ele... Mano, que roof camper, feia da mãe, né? Ô, vou pegar a roupa nele aqui, peraí. É, hoje não tem. Aqui é a base. O gigante Richard. É isso mesmo. Caralho, todo abridado, claro, ó. Podia ter craftado tudo em AK, né? Mano, eu tô despelado o retardadinho aqui, velho. Eles acham mesmo que vão subir no scrap L. Mano, três pelados eles tentando subir no scrap L aqui, velho. Não tem como, né? Não. Se der, estava ferrado. É, vou um pouco baixar agora pra gente ter certo. O positivo tá na câmera? Tô na base. Não, tô na base. Fica na câmera ainda, ó. Fica na câmera lá, positivo. Eu desci, eu caí. O Juninho pulou. Eu caí, velho. Mas tá aí, ele já tô na água. Só desce, só desce. Ele tem, ele tem. Mini, mini. Tô vendo o mini? Um, um, um... Eu vou caçar esses caras. Será que eles vão... Eu vou muito caçar esses caras. Eu vou só subir, velho. Pode, se quiser matar, pô, matar. Não, o combustível tá com eles. Eu li, não tô, não. Não? Não, não consigo. Nossa, não se eu for dead. Ele é mais um. Ele tava onde? Ele pegou a cara. L5 e L6. L5, eu acho. L5. L5. Cara, não vejo eles nesse câmera. Ah, o cara tá escondido nos lutos, é isso? Aham. Ah, quem é? Ah, quem é? Ah, ele tá no L3, eu acho. Eu acho que é L3 ali, mano. Sabe aqueles redondos vermelhos? Que tem embaixo? Tá, eu já vi. É lá embaixo nos redondos, nos tanques de gasolina. São três. Três bagulhos de vermelho. Ele tá lá embaixo. É L3, L3, mano. Ou L2. Ele pode ter subido, velho. Ele pode ter subido pro L4. Acho que subiu. Vou estrifar aqui. Bordo, bordo, bordo. Tá? Aham. Boa, 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 boa. É dois? Oh, já era, já era. Era o 3. Eu não tô vendo. Era eu, era eu, era eu, pulei na água quando ele me viu. Ah, tá. O Johnny, o Insta, pulou. Tá maluco, porra. Você quebrou alguma seringa, hein? Eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Você quer aqui? Aqui. Ah, é um monumento que um cara solo faz a play, tá ligado? Por isso que eu falei, mano, eu vou a caça pra explotar o cara. E quando eu explotar o cara, eu aviso o time. Foi o que eu fiz. Eu explotei o cara e avisei o time. Puxou eu e mais dois, velho. Eu strafeei e matei o cara. Se eu tivesse morrido, o time matava, tá ligado? É jogar junto, velho. Não adianta sair um pra cada lado espalhado e procurar. Vai morrer muito de cada vez, velho. É assim que eu solo o player na hora, mano. Vamos pra cada lado e morre todo mundo, velho. Batei um. Muitos, é muitos, é muitos. Não. Nossa. Morri. Ó, alguém tem que subir que eu não sei de jeito. Batei um. Muita coisa. É subida, é subida, é subida. É mais, é três no mínimo. Não, calma, calma, calma. Subida tem um, tem um só. Matei outro, espada, eu matei. Matei outro. Eu acho que matei outro, velho. Tá, o cara subida pelo, pelo, pelo outro lado aqui. É no mínimo três, velho. Alguém nosso morreu, alguém nosso morreu. Li um aqui. Tem mais três vídeos. O cara parece que aparece um livro. É eu. Boa, 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 boa. Tem mais um Juninho, mais um. Tem mais um atrás dele, eu vou ali agora. Vamos. Oi, vamos voltar. Tem um rei, o outro meio. Eu, hein? Matei, matei todo mundo, matei todo mundo. Boa, 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 nice. Boa. Ah, a gente trouxe o perito da oil, né? Mano. Relaxa, eu pego um. Vocês podem vazar, a gente evita onde chega e pega o que sobrar. Beleza. Tá. Eu deixo, eu deixo, eu deixo. Beleza. Eu só tenho uma P2 sobre... Eu vou morrer atropelado. Meu Deus, gerei, mano. Nossa, eu posso fazer isso no meu pé, velho. Quem vai levar o mini? Quem vai levar o mini de vocês? Ah, eu posso levar. Colocou combustível? Colocou, velho. Estou indo embora. Três caras numa moto. Mano, os caras real fizeram roof lá pra acampar a gente. Cura o assar dele, Camus? Não, nem procura, só é foto. Pô, velho. Esses caras tão muito bom. É, aqui, ó. Então, eu pergunto isso aí, ó. Será que eu tô vendo? Eu tenho já, já tenho um. Não tá, tô saindo da base. Oi. Eu não estou a mandar, estou a ordenar. Fala angulando bem, hein? Bora, bora, bora. Uhul. Let it go, let it go. Eu, capaceiro. Pode ligar, você quer o quê? HKM primeiro? É, eu ganhei de medo. Tá. Cheguei. Ô, eu tentei matar um cavalo na serra lá, velho. Ah, tem dois dispositivos, né? Hum, não. O Jean? Figo tem, sim, sim, sim. Há um clip. Quanto, quanto? Ah, vamos pegar um pouco HKM e depois o furf. É verdade. Figo filme. Tão fazendo a olhe grande de rib, mano. Tão fazendo a olhe grande de rib, mano. É, 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 é o Peter Parker, é o Peter Parker. Nossa senhora, velho. Cara, eu falei, e o cara, tipo, só apareceu a tampinha dele lá, velho. Partiu? Partiu, partiu. Tá, viu? Esperando, tô, opa. Ô, alguém me arruma uma barra de chocolate, hein, rapaziada? Ih, comi tudo, mano. Ó, tô no banheiro, viu? Já bota. Tô dando L já. Toma no chat. Tenho três monitor agora, Fire. Ai, fodeu. O que tá rolando aqui, gente? Eu tô avisando, tô falando que nem retardado. Camus, um scrap, Camus, um scrap. Você bateu no balão. Pera, você bateu num balão. Ah, não, velho. Meu Deus, se ele não tava na minha frente, cara, ele manobrou. Eu tava no tábio, eu tava olhando o mapa, cara. Eu tô ali em cima da porra da safe, caralho. Ainda bem que eu não fui. Eu falei que vocês vinha adorar muito essa porra de perder. Gente, mano, mano, o que é que foi isso, velho? Olha, se tem cara, tem um cara aqui com arma no chão, tem que ver se não tem arma no chão, hein, cara. Só eu com outra cara. Pera, o balão não tava perto de mim. Mano, eu tava voltando pro PC, eu só vi o L descendo de ponta, velho. Meu Deus! O que que tá acontecendo? Mano, eu tava no mapa, olhando o carro, cara. Ah, nós tem nove em Rocket? Dez, dez. Caralho, tá, tá, nós tem dez Rocket. Vamos fazer o Brad e depois o Naira deles, então, é GG, velho. Vamos fazer o Brad dele lá. É que nós tá com tanta coisa pra fazer e acaba não fazendo nada, velho. Se preparem, guys. Se preparem, guys. Tô pronto, o que? Não! O que é? Um minuto de silêncio, por favor, um minuto de silêncio, velho. Por favor, um minuto de silêncio, velho. Tem que tomar tantos cavalos. Sério isso? Uhum. Shhh, shhh. Amém. Amém. Não, 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 não. Não, não, não. É pelo cavalo, não vai dar os caras, não vai dar os caras, velho. Não, não, não. Não, não. Zero erro, zero mistakes. Quatro mistakes. O que é? Mano, os caras que faz o Brad, eles não vêm da counter, né, mano? What the fuck, velho. É, possivel. Mas eles, sei lá. Ah, deixa eu não falar, a gente fez o primeiro também, não deu falta no segundo. É, porque, é, 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 talvez eles estejam fazendo algo mais importante. Não, mas é porque a gente tava na hora, eu... É, eles podem estar no cargo agora, né? Fala tu. Vamos ver. É. Humilde. Tom, cara, tom, cara aí, tom, cara aí. Tom, cara, tirou meio ali. Batei. Ah, fã. Gruber. Câmbios, 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 câmbios. Cara, o cara lá nas costas, é, tá indo pro Trause. Um cara de... É, ele tá... O cara pegou C4, velho, ele ia atacar no chão, C4. Holy shit. Elomino 6. Aham. Oi. Tem mais um. Tem mais um. Veio só lixo, velho. Tá, veio uma C4, Elomino 6, roda fogo. Ó, toma, meu amigo. Vamos tocar. Peito nele, de resmed, tá de MP5. Não, agora aqui no meu. Pega aqui, eu vi, tá um... Entretado, calma. A gente foi pra direita, câmbios, foi pra direita. Eu vi, eu vi, eu vi. Vi não, vem aqui, ó. Vai daqui. Boa. Tem outro. Pega a arma aqui, ó. O tem outro, o outro é indo pra lá. Pra direita. Aham. Não, tá atrás do caminhão. Atrás do caminhão... Ah, tem um 4K, eu acho, né? É nóis 4K. Tem o cara que tava aqui com a gente, Alex. Tem dois, dois, sete placas. São três, são três, são três. Não, 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 não. Acabou. Levanta o camos. O que? O que foi? Pra cair no teu pé, cara. É nóis 4K, eu tô burro, cara. Não, cara... Tá na guareta, tá na guareta. Guareta? Morreu? Não, ele tá na guareta. Não, não é não. Matei um full dead e tem mais um. Boa, boa. Aguenta em vivo? Skate short de MP5? Morri. Ele me matou. Morri, 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 morri. Eu sei que dois tem espaço. Levantando. Levanta a mim. Mano. Cara, papo reto, velho. Eu tô achando muito estranho dar spray de AK, velho. Muito estranho, velho. Como tá ficando? N... N AKs? N AKs? Não. Não, tudo em V5. Alguém tem espaço? Pega o loot do cara aí. Ó. Meu Deus do céu. Ó aqui ó, tem um kit aqui ó. Tem um kit com uma torpa. Tem um blackout aqui, hein, guys? Mais um, mais um. Bele, bele. Porra, vou lanchear esse cara aí. Aqui, 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 aqui. Duas caras de AK na floresta. Matei um. Bora, 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 bora. É um loot aí? Só falta esse aqui. Boa, sua arma aí, Farber? Peguei. Cadê o cara que caiu? Tô só com uma CMS. Cadê aquele cara que caiu? Peguei o M249. Do primeiro lugar que eu matei. Peguei o M249? Sim, do primeiro lugar que eu matei. Que isso? O segundo Bradley, velho. Mano, os caras pegaram o M2, velho. Da casa, é nosso? É nosso? Não, 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 não. Não, no segundo Bradley, no segundo Bradley. O que eles fizeram enquanto a gente tava no... No coisa, pô. No primeiro cara, ele ia subir em cima da torre. No way. Ó, vamos cincular aí, guys. Só pra... A gente pegou todas aquelas armas ali do caminhão, né? Ah, cara, eu peguei três armas lá. Duas, duas armas. Tudo, tudo. Tá f***, tudo. É morto, 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 morto. Guys, sabe aquele Bradley que os caras fizeram enquanto a gente tava dando counter oil? E a gente não tem que ter 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 que ter. Porque a gente tava dando counter oil. Eles pegaram M2, velho. São muito cagados, velho. Só que zero tacado com o M2 e parou ela, F. Chegou, chegou, chegou. Pega a sua regaçada, tá aberto dos lados, véi. Ah, mano, mata ele com a porta aberta. Ah, porta aberta, porta aberta. Ip, Ip, vai, vai. Tchau, tchau.